Oi pessoal, tudo bem? Sou Graciano Caseiro, quero trazer uma reflexão para você. Estou falando sobre o medo da pobreza, ou o medo de não ter dinheiro suficiente para manter a família e viver com dignidade. Temos destacado também um tema muito importante que é o amor. Sabemos que o medo da pobreza enfraquece e mata o amor. O medo da pobreza nos impede de adorar a Deus e mata o louvor a Deus. Em 1997, eu vi o pastor John Piper pregar sobre o tema e estabelecer algumas conexões importantes entre o medo da pobreza e o amor no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 32 e 34. Fazem parte de uma lista de textos bíblicos que eu poderia ter escolhido para ensinar sobre usar o dinheiro como ferramenta de adoração a Deus. Quero destacar algo dele. Louvamos a Deus quando não temos medo de ficar sem dinheiro ou não temos medo da pobreza. No verso 32, começa com Deus ordenando que não tenhamos medo algum quando o tema for dinheiro. Quando o assunto é dinheiro, nós não deveríamos ficar ansiosos. Esse importante versículo aparece espremido entre dois ensinamentos sobre dinheiro. Desde o versículo 22 até o 31 de Lucas, tudo é sobre dinheiro. Bens, roupas, casa e ansiedade a respeito dessas coisas. E depois disso, o tema é vender bens, coisas de valor e juntar tesouros no céu e não aqui na terra. Então, o primeiro ponto é esse lindo, magnífico versículo que diz Não fique ansioso, não tenha medo. Se desejar conhecer mais sobre o amor de Deus, procure uma igreja quadrangular mais próxima de sua casa. Dá um like, se inscreva, curta e acompanhe compartilhando. E não deixe de comentar sobre este tema aqui. E não deixe de comentar sobre este tema aqui.